Olá, família! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, a professora trouxe mais algumas vivências. Sou a professora Kelly, do Instituto Anjo Solidário, da creche 6 Ciranda Cirandinha, do agrupamento Bersário 2C. E a primeira vivência que a professora trouxe hoje, crianças, é uma história que se chama Eustáquio, um mágico magnífico. Olha o Eustáquio aqui. Ele era um mágico, crianças. Eustáquio, esse aqui é o Eustáquio, um mágico. Eustáquio, ele tira coelhos de lugares inimagináveis. Olha de onde será que ele ia tirar o coelho, enfiando a mão. Será que aqui ia sair um coelho? Eustáquio, Zazim, olha, saiu um coelho. Ele fez aparecer um coelho na mão dele, crianças. Eustáquio se livra de correntes num piscar de olhos. Será, crianças? Ele estava todo encorrentado. Será que ele ia conseguir tirar as correntes do corpo dele? Ah, essa eu quero ver. Zazim! E não é mesmo que as correntes saíram do corpo do mágico Eustáquio? E ele conseguiu se desvirar e ficar em pé? Eustáquio, ele escapa de lugares mais improváveis. Olha onde o Eustáquio estava escondido. Será que ele ia conseguir sair de dentro do armário? E olha só, o armário fechou com ele lá dentro. Zazim! E não é que o Eustáquio saiu? Ele nem precisou abrir a porta. Ele fez a mágica e saiu. Eustáquio é destemido. Olha onde ele se enfiou. Dentro de um aquário, crianças. Eustáquio, ele é audaz também. Viu, crianças? Ele é muito audaz. Olha aqui, ó. Viu? Eustáquio, ele é magnífico. Ele se apresentou e ele se agradeceu. Olha se agradecendo. Viu? Eustáquio, agora, fará para vocês a mágica do desaparecimento. Será que o Eustáquio irá desaparecer? Olha aqui, ó. Será que ele vai desaparecer? Crianças, vamos ver, então, se ele vai desaparecer. Um. Dois. Três. E... Zazém! E ele desapareceu do livro, ó. Crianças, cadê o Eustáquio? Será que ele não vai aparecer? Ele fez a mágica do desaparecimento e desapareceu. As folhas tudo em branca. Cadê esse Eustáquio que não vai aparecer nos livros? Uma salva de palmas para o Eustáquio. Um mágico magnífico. Palmas para ele. Mas, ó, ele continua desaparecido, ó. Ele não apareceu, ó. As folhas continuam em brancas. E o Eustáquio? Bem, agora o Eustáquio, ele irá aparecer, crianças. Será, ó? As folhas ainda continuam em brancas. Eustáquio, agora você já pode aparecer. Se as crianças querem te ver, ó. E nada do Eustáquio aparecer. E nós queremos ver ele, né, crianças? Eustáquio, cadê você? Você não vai aparecer? Zazém! Ixi! Zazém, não. Ele apareceu. Só que ele falou silêncio, ó. Shhh! Ele pediu silêncio. E ele começou a rir, ó. Hihihihihi. E ele apareceu. O Eustáquio apareceu. E o final da história é essa. Que o Eustáquio, ele é um mágico, né, crianças? Vocês já viram mágico? Mágico é legal, né? Ele faz as coisas aparecer e desaparecer ao mesmo tempo. Vocês gostaram da história, crianças? E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ai, a professora nunca viu um mágico. Um mágico é tão interessante, né? Ele pode fazer as coisas aparecer e desaparecer ao mesmo tempo, né? A professora não sabe fazer mágica, não. Que nem esse lá, assim, ó. Eu queria fazer ele desaparecer, mas eu não consigo. Eu não tenho essa habilidade de ser mágico, né? E o Eustáquio, ele tinha a habilidade de fazer as coisas desaparecer e aparecer ao mesmo tempo. Até ele desapareceu, né? Nas páginas do livro e depois ele apareceu de novo. Legal, né? Agora a professora vai cantar uma música, tá bom, crianças? E o nome da música se chama Pula Pipoquinha, tá bom? Crianças, que a professora vai colocar a música, tá bom? Pula, pula pipoquinha Pula, pula sem parar Pula, pula pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula Pula, pula sem parar Pula, pula pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pula Pula, pula pipoquinha Pula, pula sem parar Pula, pula pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pula pipoquinha Pula, pula sem parar Pula, pula pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula pipoquinha Pula, pula, pula Pula, pula pra crescer e estourar Pula, pula pipoquinha Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula pipoquinha Pula, pula sem parar Pula, pula pipoquinha Pula, pula sem parar Pra crescer e estourar Pula, pula pipoquinha Pula, pula sem parar Pula, pula pipoquinha Pra crescer e estourar Vocês gostaram da música, crianças? Legal, né? A música da pipoca é tão legal e comer pipoca é mais gostoso ainda, né, crianças? Espero que vocês tenham gostado da história, crianças, da música Pula Pipoquinha, tá bom? E fiquem com Deus, tá bom, crianças? A nossa aula se finaliza aqui por hoje, tá bom? E amanhã tem mais, tá bom, crianças? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Tchau!